Amar pode doer Amar pode doer às vezes Mas a única coisa que eu sei Quando ficar difícil Você sabe que pode ficar difícil às vezes É a única coisa que Nos faz sentir vivos Nós mantemos esse amor numa fotografia Fizemos essas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca estão fechados Nossos corações nunca estiveram partidos E o tempo está congelado para sempre Então você pode me guardar No bolso do seu desrasgado Me abraçando perto até nossos olhos se encontrarem E você nunca estará sozinha Me espere para voltar para casa E você nunca estará sozinha E você nunca estará sozinha